Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as bolsas de passeio do Baby John. Ele tem três bolsas e duas que ele mais usa e outra que eu tô pensando em doar. E também tem as minhas que eu também uso pra fazer passeios curtos, assim, perto de casa. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. O que é que tu quer? A mãe não pode pegar a câmera que tu quer aparecer? É? Oi pessoal, eu tô aqui e eu tenho mais uma foto que vocês vão adorar. Bom pessoal, a primeira bolsa que eu comprei pra ele foi essa daqui. Ela tá bem velhinha, bem antiga. Ela tinha uma alça que eu acabei cortando só pra carregar assim na mão mesmo. Tá? Essa aqui eu usei bastante. Era a bolsa que eu usava pra passeios curtos, né? Ainda uso, apesar dela tá bem velhinha. Então ela é assim por dentro, tá? Não tem nenhum bolso por dentro. Mas ela tem um bolsinho aqui por fora, tá? Ó, um bolsinho pequenininho assim. Ela eu paguei 35 reais, se não me engano. Então, foi com 35 semanas que eu comprei ela. 35 semanas de gratidez. Aqui eu tinha colocado um adesivo, só que daí o John arrancou, tá? Bom, a segunda bolsa que ele ganhou, que ele tem, é essa daqui. Ele ganhou de chá de fralda da avó dele, da bisavó dele, tá? Foi a primeira grande, assim, que ele ganhou. Então, ela é bem espaçosa, ó, bem grande. Ela não tem nenhum bolso por dentro, mas ela tem vários bolsinhos por fora. Ó, daí é assim, abre aqui. Peraí, filha, a mãe tá mostrando. Tem um bolso aqui, mais outro aqui pra colocar a fralda, né? Aí tem uns desenhos aqui, ó, tá bem sujinha. Essa aqui que eu vou doar, eu acho. E também tem mais um bolsão aqui por fora, atrás dela. Ó, assim. E tem mais uns bolsinhos das laterais, tá? Pequenininho. Olha, tem mais. Tem mais um aqui. E ela tem essas alças. E mais essa alça grande aqui, tá? Então, essa foi a que ele ganhou no chá de fralda, tá? Aqui tem esse fregador aqui, ó. Tá? Então, essa aqui eu achei super legal. Eu escolhi a cor, eu queria tudo azul no enxoval dele. Então, eu achei super bacana. Mas ele não tá usando mais essa daqui, então eu acho que eu vou doar, tá? A outra que ele ganhou, que vocês já conhecem, conhecem bem, é essa daqui da Baby Dove, tá? Essa daqui é um pouquinho menor que aquela azul que eu mostrei pra vocês. Mas essa aqui tem bastante bolsa por dentro. A alça dela é assim, ó, bem grossa. Eu não gosto muito de usar a alça, eu gosto de usar mais como mala, assim, né? De carregar por aqui, ó. Por essas duas alças, assim. Então, por dentro ela tem um, dois, três, quatro, cinco... Ela tem cinco bolsos por dentro, tá? Cinco compartimentos e tem mais duas faixas pra segurar a mamadeira ou algo do tipo, tá? Bom, e por fora ela tem três bolsos, tá? Três bolsos pequenos. Nas laterais também ela tem mais dois bolsos, né? Nas laterais. Aqui tem o logo da Dove. E atrás dela tem mais um bolso grande. Ela é bem espaçosa, tá? Aqui eu coloco o chaveirinho dele. A gente tem mais. Ó, então... É essa aqui que ele tá usando no momento pra passeios mais longos, né? A gente tem mais. E essa daqui é a minha. Quando eu não quero carregar nenhuma bolsa dele, assim, quando eu quero carregar alguma coisa minha e ele tá junto, daí eu levo essa daqui e ele não vai parar de chorar. Então, quando eu não quero carregar alguma bolsa dele, assim, quero carregar a minha, eu trapassei os mais pertos, né? Daí eu levo essa daqui. Eu gosto muito dessa bolsa. Ela é de palha. Acho que é de palha. E ela tem a alça, assim, é... Com detalhe, né? Super legal. E tem um chaveirinho aqui. Já veio nela. Ela é da marca... Marcaio. Acho que é Marcaio que fala. E por dentro ela é assim, cabe fralda, cabe lenço, só o básico, assim, pra passeios mais pertos, né? Então, eu costumo levar essa daqui. E eu tenho outra bolsa também maior, minha. Eu já mostrei ela num vídeo separado do que eu levo nela. Mas essas bolsas que eu uso nu, eu uso com o David John, tá? Essa aqui, eu esqueci de falar, é da marca Baby Léo, tá? Essa daqui não tem marca, contém numa lojinha baratinha aqui da minha cidade. E da Baby Dove, vocês já conhecem, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saberem mais um pouquinho das bolsas que eu costumo usar com o Baby John, tá? Das bolsas dele. Então, não esqueçam de avaliar o vídeo aí pra mim e de comentar. E tchauzinho, até o próximo vídeo. E tchauzinho, tchauzinho. Tchau.